Música 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 Só é uma terra, no momento que eu vou mudar a gente Tudo é fechado de coração quente, cada vez que eu estresse, eu não fui ser cheio Só é uma linha, na barra do outro dia, eu não sei só Uma vez que você tem essa liberação, pra tudo é silêncio, eu não te amo Não vou l nullar, não venha na partida, me chame a cargar Pra tudo bem, cara, quem mais apaga Sou a parada, jáesteria buscando de novo Pra tudo bem, toda nitro Londrina Que pretenda por bodega, tem cara Oi pra tudo bem, cara, femmes E Newman, quem mais apaga o seu apaga Pra tudo bem, toda nitro Uma parada, jáesteria buscando de novo A parada, jáesteria buscando de novo A CIDADE NO BRASIL